Agora vamos até a capital morena falar com a Laurane França para saber os destaques desta manhã de segunda-feira. Bom dia, Laurane. Como é que amanheceu aí? Como é que se iniciou, na verdade, esta semana aí em Campo Grande? Quais são os seus destaques? Oi, Israel. Bom dia para você, também a todos e todas que nos acompanham. Olha, nós temos um início de semana bem movimentado aqui na capital, mas é por conta aí da vacinação da Covid-19. A gente tem ampliação de vários grupos de vacinação hoje aqui em Campo Grande, trabalhadores da saúde, trabalhadores da educação, profissionais da assistência social, pessoas com comorbidades também, com mais de 45 anos com comorbidades. Então tem bastante gente sendo vacinada, viu, aqui em Campo Grande. A gente tem aí a chegada de novas doses agora pela manhã, que chegaram para o estado inteiro, mas que também vêm aqui para a capital. E outro destaque também aqui a respeito da vacinação é que começa a vacinação das grávidas, viu? Estava prevista para iniciar hoje a vacinação das gestantes e das mulheres que estão no período de pós-parto, de até 45 dias aí do pós-parto. Essas mulheres, as grávidas e as chamadas puérperas, serão vacinadas com as vacinas da Pfizer. São 7 mil doses que chegam aqui a Mato Grosso do Sul. Essa vacina deveria ter chego junto com o lote que chegou hoje cedo. As grávidas começariam a ser vacinadas agora à tarde, a partir das duas horas, mas houve atraso no envio das vacinas da Pfizer. Então, o calendário de vacinação das grávidas foi adiado para amanhã aqui em Campo Grande. Vai ter até um ato aí de lançamento da vacinação entre essas mulheres. As vacinas da Pfizer são 7 mil e 20 doses. Campo Grande é o primeiro município do estado a receber essas vacinas. Chegam hoje, então, às 11h35 da noite. Mas, essas doses ficam apenas aqui para Campo Grande. Isso é uma determinação até do Ministério da Saúde, porque essas vacinas precisam ficar em ultracongeladores, em temperaturas a menos 80 graus Celsius. E, por enquanto, só Campo Grande tem esses ultracongeladores, que foram cedidos pela Universidade Católica Dom Bosco e também pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Então, essas 7 mil doses, além de serem para as grávidas, também deve ter aí um grupo de pessoas com comorbidade que vai receber, mas a Secretaria ainda não informou quem será esse grupo que será imunizado com vacina da Pfizer. Mas, todos os municípios já podem iniciar a vacinação das grávidas. Elas já estão inclusas no Plano Nacional de Imunização. Mas, aí, nos outros municípios que não têm doses da Pfizer, essa imunização deve ser feita com doses da AstraZeneca. Nós recebemos aqui mais de 80 mil doses da AstraZeneca hoje, que já começaram a ser distribuídas aos municípios, viu, Israel? E, aproveitando, então, que estamos falando de Covid-19, essas informações da vacina foram passadas agora há pouco pelo secretário estadual de Saúde, Geraldo Rezende, durante a live, que atualiza os dados da pandemia aqui no estado. E nós temos essa atualização, então, temos confirmados, neste início de semana, 407 casos novos de Covid-19 e totalizamos já mais de 250 mil infectados. As mortes, tivemos 30 mortes nesta segunda-feira, aqui em Mato Grosso do Sul. Já estamos com 5.812 óbitos desde o início da pandemia, já próximos, aí, a atingirmos 6 mil mortes por Covid-19. Uma notícia um pouco boa. A taxa de contágio vem caindo, está abaixo de 1 aqui no estado. Nos hospitais, a gente também observa uma leve redução, ainda não é uma redução expressiva, mas aqui em Campo Grande, por exemplo, a taxa de ocupação de leitos de UTI, que estava sempre acima de 100%, nesta segunda-feira está em 86%. Temos Dourados e Três Lagoas com mais de 90% dos leitos de UTI ocupados e temos Corumbá com 100% dos leitos ocupados. Vim Israel. Vim Israel. Vim Israel.